Oi Nóxicos, vocês estão bons? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd Família e eu estou aqui para ter um assunto direto aqui para vocês nem como o Omar, o entendido em cultura pop, que eu já não sou mas eu vim falar um pouquinho de direito para vocês dessa tal da lei que vai confiscar as contas correntes que a galera está falando não é exatamente isso que trouxeram para vocês eu mesmo estava aqui gravando aqui eu abri aqui meu WhatsApp e vi que minha tia mandou toma cuidado e tal e ela tem razão em se preocupar porque o que vão pegar aqui são contas que estão entre aspas inativas, mas não tão inativas porque as contas de pessoas que morreram e deixaram valores lá isso já vai para o estado de alguma maneira quando não tem herdeiros eles estão querendo pegar contas ativas de pessoas que põem um dinheiro em alguma conta e às vezes até esquece porque é uma poupancinha ali, uma conta corrente que ela deixou poupança no sentido não literal é uma conta corrente que deixou um dinheiro de reserva ali e não atualiza os dados faz tempo o governo se deu o direito porque ele é magnânimo de pegar esse dinheiro para eles para cobrir o rombo que eles causaram por isso que isso é absurdo de qualquer jeito quando acabaram lá atrás com o sigilo bancário eu falei vai vir merda existe alguma coisa, alguma pesquisa em contas para tirar mais dinheiro para dar para o estado, para o insuficiente para o leão, para comer aquilo caga, não dá nada a gente sabe como é que funciona o dinheiro do estado não volta para a gente e é o que eles vão fazer vão pegar aproximadamente 8,5 bilhões em contas que eles dizem inativas e inativas aqui de cu é rola vou mostrar rapidinho aqui esse vídeo vai ficar bem curto é só um ilustrativo para você não entrar em desespero não sair tirando dinheiro comprando bitcoin não é assim que vai funcionar porém, porém existe qualquer risco depois disso aqui se passar uma lei a gente está fodido a gente pode ter sim uma repetição lá do que aconteceu com o Collor que confiscou as poupanças com a promessa que era para salvar o Brasil e eles iam devolver isso para a população devolveram 20 anos depois muita gente acabou tirando a própria vida foi aquele rolo que a gente lembra tem gente até hoje que não se recuperou porque perdeu tudo tinha acabado de vender a casa o dinheiro da casa estava na poupança congelaram a poupança sumiu entendeu? então não se fala nem limites de valor é simplesmente o Estado entrando na sua conta bancária você não está mexendo muito nisso daqui vou pegar para mim daqui a pouco eles criam uma lei que se você não transa com a sua esposa há mais de 5 anos o ricardão do governo pode traçar ela é alguma coisa desse tipo que vai acontecer aqui diz assim o dinheiro esquecido esse é um portal acho que é diário de Pernambuco eu queria colocar o da revista West mas eu não assino pode ser que tenha algum problema de direito autoral quando você precisa colocar o conteúdo exclusivo mas aqui diz assim dinheiro esquecido a proposta que será enviada à sanção presidencial prevê que 8,5 bilhões esquecidos em contos bancários sem movimentação há vários anos 5 tá parece que são 5 anos podem ser direcionadas ao Tesouro Nacional em definitivo ou seja perder se o interessado não pedir o resgate até 30 dias depois da publicação da futura lei qual é a problemática disso aqui agora para vocês depois não adianta ligar para o Celso Russo humano não porque é lei ele não vai poder resolver isso o que acontece é que às vezes essa lei é publicada numa data que eu nem sei quando ela vai ser publicada e 30 dias depois se você não mexer nessa conta eu não sei se mexer é atualizar os dados eu não sei se mexer é você tirar 30 reais para mostrar que você está ali ninguém sabe é totalmente subjetivo de repente você atualiza os dados mas não tira dinheiro nem põe dinheiro ah então 30 dias 30 dias é o prazo mínimo mínimo 30 dias o governo vai lá e arranca teu dinheiro porque ele tem direito porque ele diz que ele tem ainda vai caber recurso porque eles são bonzinhos eles ainda vão dar recurso para quem quiser reclamar em 10 dias aí ele fala de alguma coisa dos prazos e aqui a oposição aqui tem o perigo tem a pegadinha a oposição os bolsonaristas entre aspas não sei nem se os bolsonaristas votaram contra isso aqui porque é só decepção mas a oposição está chamando de confisco isso aqui não é confisco isso aqui é puramente confisco é o Estado dizendo para você que ele é insuficiente ele é devedor ele gasta mal o seu dinheiro por isso que ele está precisando acho que desde que o Lulu entrou a gente já tem um déficit de trilhões de reais assim desde o primeiro governo dele nesse agora a gente está somando 200 bilhões mas enfim eles gastam mal e eles precisam do seu dinheiro para cobrir um pouquinho que isso não é nada 8 bilhões para o governo pegar mais aí não é nada mas para quem deixou a sua conta paradinha ali é muita coisa então se você tem um parente já entra em contato com ele normalmente a gente tem eu perguntei para minha mãe até eu não sei se ela tem as vezes uma conta criou uma vez uma conta no Banco do Brasil deixou uns mil reais lá e para tirar quando precisasse mesmo verba de emergência tira tira já porque você vai perder o prazo é curtinho não é porque você colocou há cinco anos atrás que cinco anos passa assim você deixou lá um dinheiro e agora você não tem mais esse dinheiro porque o Estado entendeu que é dele isso é muito ridículo isso é muito ridículo e por quê? para fazer um acordão para voltar ali o orçamento secreto as verbas da galera dos deputados que o Brasil vive disso agora não sei quando começou esse negócio de ficar passando verba para deputado dar para quem eles quiserem para nada praticamente que a gente não vê as coisas acontecerem nunca na esfera pública mas é para isso é para um acordão para o Dino liberar tudo tem a ver com ele só não tem a ver com você cidadão não tem a ver comigo pagador de imposto nós somos os idiotas e põe o dinheiro numa instituição financeira para garantir que ele pelo menos não desvalorize e você perde para o Estado porque o Estado é tarado em gastar o teu dinheiro é só isso é só isso que acontece aqui esse vídeo é bem curto mesmo eu acho que eu faço só uns cortezinhos nele para mostrar para vocês e sim isso aqui pode ser considerado confisco a partir do momento que o prazo é curto a notificação é curta parece que inclusive a lei que passou o texto não sei se isso procede que eu não achei o texto original aqui e nem vou procurar também para não ter dor de cabeça e para não ter raiva para não ficar com medo de perder a minha conta corrente normal mas isso aqui era para ter a reclamação dessas contas inativas era até o último dia de agosto até dia 20 alguma coisa de agosto quem não fez já perdeu então se você tinha uma conta e ficou sabendo agora você tinha um nubank lá que você descobriu agora que vai acontecer isso há 5 anos parado o dinheiro lá rendendo e você não atualizou seus dados cadastrais porque não mudou nada você não mudou de casa não mudou de telefone não mudou de não casou não teve nada você pode perder essa conta sim você pode ser confiscado pelo governo é que eles não gostam desses palavrões confisco mas isso aqui é um puro confisco de conta bancária é isso exatamente quem está surpreso que o Lulu está fazendo isso não sei porque eu inclusive dizia que isso nunca ia acontecer e já aconteceu nesse nível então o próximo passo é por exemplo pegar aí os investimentos os fundos de investimento o tesouro direto porque não porque que eles não podem fazer isso se eles estão pegando conta corrente com o argumento mais ridículo que eles gastaram todo o dinheiro e precisa que a gente pague essa conta não tem limite não tem simplesmente esse governo realmente é um governo socialista e pode ter certeza que esse precedente deve ter tido lá na Venezuela também antes de acontecer porque a gente está copiando a Venezuela todo dia é uma nova Venezuela o Brasil beijo para vocês e era só esse recado que eu queria dar porque hoje já tem vídeo assiste lá beijo vamos falar tchau para a Luz tchau Luz até amanhã vou dormir agora tchau Luz tchau Luz eu vou dormir agora fala tchau para a Luz tchau 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 tchau